Como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Em Estúdio Caseiro, Em Estúdio Home Edition. Desta vez estamos a transmitir aqui no Facebook porque o YouTube não estava a cooperar e nós não trabalhamos com pessoas que não cooperam connosco. Hoje comigo tenho o prazer e a honra de ter um convidado muito especial. O seu nome é Tiago Cavaco. Ele é pastor batista, autor, músico multi-instrumentista, produtor, skater e muitas outras coisas, mas estas são as mais, as que vale a pena destacar para já. Tiago, como é que é? Bom dia, meu. Como é que estás? Olha, eu estou bem porque estou contigo, pai, e graças a Deus quando estou contigo sinto-me bem. Ainda está para chegar um dia em que estando contigo não me sinta bem. Portanto, é uma benção estar contigo. Obrigado por dizeres isso. É verdade, é verdade. Muito bonito. Obrigado pelas tuas palavras e deixa-me retribuir porque o sentimento é recíproco. Sinto o mesmo. Apesar de não faltar talento em mim para tornar a minha companhia difícil. Não, nunca senti tal coisa. Nunca senti tal coisa. Então, há-de chegar. Há-de chegar o momento. Há-de chegar. Há tempo. Há tempo. Há tempo para isso. Olha, meu caro, eu tenho arrancado estas conversas com um tópico que é incontornável, que é aquilo que nos está a acontecer a todos neste momento. E não querendo ser massacrante, nem perder muito tempo com o assunto, deixa-me perguntar-te como é que estás a lidar com isto e como é que está a ser a tua quarentena. Olha, eu acho que se nós começarmos por dizer que não é fácil, porque acredito mesmo que não é fácil, pelo menos para a esmagadora maioria das pessoas, talvez haja uma minoria que esteja having the time of their lives, mas no geral acho que é difícil para toda a gente. No meu caso em particular, acho que, bem, eu sinto-me privilegiado porque há coisas acerca da minha família que eu acho que de certa maneira não nos deixaram tão aflitos quando a quarentena chegou, como, por exemplo, o facto de fazermos homeschooling com os nossos miúdos, também o facto de nós termos passado em 2019 um período fora do país e numa realidade muito diferente, onde tivemos de passar muito tempo juntos os seis, eu, a Ruth e os miúdos. Portanto, agora... Já é uma espécie de quarentena, não é? Portanto, agora quando chegou este momento, ele não soube assim como, de certo modo, tanto como uma novidade. Ainda assim é difícil, claro que é difícil, nos piores momentos parece que estamos enjaulados e nós não fomos feitos para estar presos. Eu acho que Deus nos criou para nos sentirmos livres e por isso é difícil, é difícil. Sim, 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 tu mesmo. Deus não nos fez para estarmos presos, sem dúvida. Olha, e deixa-me então mudar de assunto rapidamente porque há coisas mais interessantes para falar. Tu estás com um look diferente porque quando eu te vi regressado das Américas, estavas... vamos já falar disso. Estavas a mandar uma long beard, black beard e decidiste mudar o look. Para já, porquê a long beard? Estavas com um look americanizado? É, olha, de certa maneira, de certa maneira... Sabes que coisa engraçada, nos últimos anos, para alguns, as barbas tornaram-se um sinal de... A barba veio para a moda e tornou-se até, para muitas pessoas, um sinal de sofisticação. Sabes, estou a generalizar, mas para aqueles que viveram a juventude, final da adolescência, a juventude nos anos 90, ter barba ainda era mais quase uma espécie de desleixo, meio grunge, meio... O que significa que não são coisas que nós começámos a fazer quando elas se tornaram uma espécie de aquisição hipster. No entanto, a verdade é que, se juntarmos todos estes elementos e adicionarmos a isto uma estadia nos Estados Unidos, que foi o caso, onde no sul dos Estados Unidos, no Bible Belt, no Mississippi, portanto, a terra dos rednecks, onde eu e a minha família fomos para lá para descansar, de repente tu poderes não te preocupar com nada, é, pá, é fantástico. E eu acho que a barba também vinha a afirmar isso. Um grande tempo de... É, pá, não tenho de preocupar com nada, posso mesmo ser um vagabundo aqui no sul dos Estados Unidos, não sou conhecido, ninguém tem expectativas comigo, a única coisa que eu tenho de fazer é descansar. E por isso, eu acho que a barba também vinha a refletir um pouco essa época. Como é que foi esta estadia lá? Sentes-te que te fez bem? Há, muito, 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 muito. Enquanto pessoa, enquanto autor, enquanto pastor? Bem, sabes que uma coisa que às vezes é, infelizmente é um pouco contraditório, é que para quem como eu tem uma fé cristã, nós acreditamos muito na importância do descanso. Aliás, a nossa semana, se o Shabat, o Sábado hebraico, era muito importante no judaísmo, o cristianismo não o deitou para o caixote, portanto, o dia de descanso é muito importante para nós. Mas a verdade é que não é nada difícil que nós vivamos a não descansar da maneira certa. E eu acho que aquilo que estava a acontecer comigo estava muito relacionado com isso, portanto, por várias razões, mas eu não estava a conseguir descansar da maneira que a minha fé me ensina a descansar, que não é só parar. Sabes que descansar tem este elemento espiritual muito grande porque é uma afirmação de que o mundo vai continuar a rodar sem o teu trabalho. E claro que ninguém se levanta pela manhã e diz assim, o mundo depende do meu trabalho hoje, mas de certa maneira as nossas emoções correspondem a esse sentimento não declarado. E eu acho que vivi muitos anos a não ter a noção que carregava isso. Então, quando parei... Aliás, antes de parar ainda, já estava... Olha, já estava muito disfuncional, estava muito cansado, estava com muito pouca alegria e eu acho que pessoas com fé em Cristo devem ser pessoas alegres. Eu já estava a contrariar muito daquilo que são as minhas convicções. Arrastava-me, de certo modo... E graças a Deus, estou cheio de gente à minha volta que me ama, não só na igreja, amigos como tu e várias pessoas entenderam. Não fui só eu e a Ana Ruth a entender que eram três dias e se descansa um na escritura é assim. Então, haver um esquema parecido. E eu nunca tinha feito isso na vida. E isso tornou-se, vamos dizer assim, Martim, tornou-se obrigatório. Em 2019, tornou-se obrigatório. E, portanto, foi muito importante. E regressei a sentir-me, de facto, muito melhor porque estava já muito pouco produtivo, estava muito pouco alegre, estava muito... Estava muito damaged, permite-me o inglês aqui. E, portanto, senti-me muito aliviado ao voltar e ao ter descansado este período. Olha, muito bom saber e ficamos muito felizes todos por teres regressado. A propósito de parar, tu fizeste também uma coisa. Não sei se foi em simultâneo com a ida para lá, que eu também... Um movimento ao qual eu também aderi foi o sair um pouco das redes sociais, apagar Instagrams, Facebooks. E foi que coincidiu com a ida para a América? Sim, sim, sim. Eu diria que, ao longo dos últimos, talvez, três anos, eu comecei a procurar, vai lá, acho que procuramos todos, assim, vivermos sem uma dependência tão grande daquilo que as redes nos podem dar. E, atenção, não quero ser dogmático nisto, porque eu acho que as redes são fantásticas, nós estamos a aproveitar agora, por exemplo, as redes, e eu acho ótimo. Mas eu reconheço que estava... As minhas expectativas eram irrealistas em relação àquilo que as redes me davam e, portanto, eu estava demasiado dependente. Ah, estava entubado, de certo modo, entubado àquilo que... Entubado ao YouTube, entubado ao Instagram, entubado ao Facebook. Fui tentando corrigir isso, mas, bem, tornou-se o pretexto perfeito, o sabático, para, de facto, sair. E, então, durante esses meses todos não estive, a única... Eu via o meu e-mail e recebia mensagens no WhatsApp, isso, isso, eu mantive-me ligado aí, mas, de resto, saí das redes. E, agora, sou-te sincero, ao voltar, não sinto saudade, porquê? Pronto, isto é pessoal, ok? Não estou a fazer uma regra geral. Epá, eu sou pior. Eu sou pior nas redes, percebes? Eu sou pior. Sou mais ansioso, sou mais dependente da aprovação dos outros, fico muito condicionado, se vejo uma coisa que não é muito inspiradora, a falta de inspiração que vejo torna-se a minha falta de inspiração. Epá, aí é um ciclo vicioso. Então, decidi o seguinte, criei uma newsletter, uma vez por mês, geralmente no último dia do mês, mando a newsletter, e, então, aí, excepcionalmente, entro no Facebook e no Instagram e coloco lá um link para quem quiser receber a newsletter. Para largar a informação, exatamente. E é isso que faço uma vez por mês. Uma vez por mês, diz, é isso que estás a fazer agora. Muito bem. E Instagram também? Instagram uma vez por mês. Fazes a ronda de todas. Neste caso, é mesmo só Facebook e Instagram, porque o Twitter não reativei. Porque acho que a dinâmica do Twitter, que eu até gosto, mas a dinâmica do Twitter, não sei, pelo menos para mim, não faz muito sentido ir uma vez por mês. As outras, mais ou menos, aguentam-se melhor do que o Twitter. E, portanto, não reativei o Twitter. Sim. Eu até já tenho tudo linkado. Ou seja, o meu Instagram faz o mesmo post para o Facebook e o Facebook faz o post para o Twitter. Portanto, eu, na verdade, só preciso fazer um post. Entrar uma vez. Entretanto, tal como em todas as outras entrevistas, temos a Alice connosco hoje. Lindíssima Alice. A Alice é impecável. Quero dizer olá às pessoas, Alice. Olá. Olá, Alice. E, pronto, isto é coisas da quarentena, não é? É verdade. Deixa-me só dizer, a minha Maria fazia tal e qual como Alice está a fazer agora. Tinha-se xuxar no dedo assim, só que em vez de ser, isso parece ser um coelho, um felpudo branco, não sei. É o o o o. A minha Maria era com a mini. Aliás, agora espera aí que eu estou no quarto das miúdas. Porque nós largámos a xuxa. A minha Maria era com esta mini, porque eu estou no quarto das miúdas. Era com esta mini que os avós maternos lhe trouxeram do Euro Disney. É a mini. Olá. Olá, é a mini. Olha lá. Olá. Olá, Alice. Olá. A minha carreira de ventrelo que não funcionaria. É um single novo que não é novo, não é? Queres falar sobre esse? Olha, sim, com certeza. Até porque foi uma oportunidade que me foi estendida a mim e a ti também. Exatamente. Portanto, os nossos amigos do site brasileiro Screaming and Yell convidaram-nos para uma compilação bastante caseira de artistas do Brasil, do Chile, Estados Unidos, de vários países, para aproveitarem ou comporem ou gravarem uma canção que já tivesse sido feita anteriormente. E, portanto, para sair numa compilação que eles vão... Dia 21, não é? Dia 21, creio eu. Dia 21. Eu até posso... Tu lançaste isto com um vídeo, não é verdade? Vou pôr aqui em... Podes continuar a falar? E então, eles convidaram algumas pessoas. Eu, bem, eu acho que faço uma coisa que tu também faz e que uma boa parte dos músicos hoje em dia faz porque a tecnologia digital facilita isso, que é que estamos sempre a gravar, não é? Estamos sempre a gravar. Às vezes nem há uma grande... Nem há uma diferença tão grande entre estar a gravar um disco e não estar a gravar um disco porque, de um modo geral, estamos sempre a gravar coisas. Às vezes, coisas que gravaremos diferente para um disco e às vezes coisas que aproveitaremos para discos. E então, eu andava a gravar umas coisas. Havia uma canção que eu já tinha gravado há um ano e tal, numa fase, numa fase, numa forma muito rock e que resolvi testar de uma maneira mais despida. E então, foi essa canção que gravei há coisa de duas semanas, portanto, quando a Scream and Gel nos convidou e depois pedi ao meu amigo Wesley Ferreira que vive em Inglaterra e que nos últimos anos tem começado a testar fazer vídeos, tem começado a testar fazer canções numa linha mais hip-hop. Para me fazer um vídeo simples, gravei umas imagens com os miúdos nas saídas que fazemos aqui na quarentena, porque vivemos aqui no bairro Nova Oeiras e dá para dar uns passeios no bairro. O bairro é fantástico. E como temos andado muito skate, gravei umas imagens e disse ao Wesley, olha, toma aí a canção, compõe as imagens como quiseres e acho que saiu um vídeo simples, mas, e que pronto, eu resolvi colocar hoje na conta de YouTube porque apesar de tudo ainda há umas quantas pessoas que vão vendo esses vídeos. Já tens 50 likes, isto foi publicado há bocado, já tens quase 300 visualizações em menos de uma hora, eu acho que não. É porque eu pedi à Ruth, a minha mulher, eu disse, Ruth, tu és influente, link aí no teu Facebook e é a partir daí que as pessoas veem que já não me ligam a mim. Tem truque. Malta, já agora convido toda a gente a subscrever o canal do Tiago. O Tiago, caso vocês não saibam e caso vocês estejam a ver, o Tiago já tem quase 7 mil subscritores. Porquê? Porque o Tiago é, na verdade, mais youtuber do que eu. Não, foi uma fase, foi uma fase da minha vida. Foi uma fase. Eu vou aqui abrir o teu canal e vou falar por cima. Tu tens aqui muitos vídeos porque tu fazias. Fazia, sim. Uns vídeos que, como é que nasceram estes vídeos e porquê que pararam? Eu tenho pena que tenham parado porque eu estava da tua faceta de youtuber. Pá, isto, quando a pessoa se mete com o Brasil, a nossa vida não fica igual. E eu, quando fui ao Brasil em 2017, apesar de ter vindo lá em mau estado porque vim com dengue, mas a verdade é que o pessoal... Ah, tu chegaste a apanhar dengue. Apanhei dengue, vi mesmo o ruinzinho do Brasil. Mas a verdade é que o Brasil, pá, é uma experiência... É uma experiência potente para mim porque a generosidade que eu recebo lá no Brasil, e estou a generalizar, é óbvio, até porque o Brasil tem 200 milhões de pessoas, é um país, é um continente na prática, mas eles tratam-me tão bem, com tanto amor, que uma das coisas que aconteceu quando eu o vim é que havia muita abertura para me ouvir. Vê lá bem. Vê lá bem aquele povo, a loucura daquele povo. E então sugeriram, na altura, um amigo, o Iago Martins, sugeriu que ele tenha um canal de YouTube com muito trânsito, sugeriu que eu pudesse fazer um vídeo para o canal dele, e depois mais tarde, uns meses depois, ele sugeriu-me que eu tivesse o meu próprio canal, porque já se justificaria. E foi isso que durante mais ou menos 6 meses eu fiz, portanto todas as semanas gravavam o vídeo. Depois mais ou menos 6 meses... Eras um vlogger? É, era. Estava ali a assumir. Agora enquanto falavas que era um... Estavas na praia, chamava-se Homens Diários e começa logo contigo a sair do mar. Eu fiz surf 3 vezes na vida, essa foi a terceira, estás a ver? Mas sempre a aproveitar, estás a ver? O segredo não é que tu seres bom, é que tu saberes enquadrar o momento certo para te dar a ideia que és bom. É a edição. E pronto, isto para dizer, foi uma ideia que não tinha sido minha e eu não me aguentei, eu não era tão bom a aguentar-me num canal de YouTube como o meu amigo Iago, que ainda continua é... E sou mais velho e sou-te sincero, há coisas que eu noto que a minha dinâmica não é propriamente a de um YouTuber, porque sou mais velho, venho de outra época e... Mas pronto, mantive o canal, o ano passado ainda fui colocando uns vídeos lá também e agora mantenho para sempre que quero comunicar alguma coisa via YouTube, estar lá, porque apesar de tudo acho que... acho que não é absurdo a pessoa usar os canais à sua disposição quando tem uma mensagem que julga que vale a pena chegar a mais pessoas. Sem dúvida, sem dúvida e parabéns porque este canal está com muito boa pinta. Espero que tu, apesar de tudo, apesar de não te achares novo ou lá o que tu dizes para isto, acho que gostava que tu retomasses e que isto reanimasse. Talvez, olha, quem sabe. entretanto, deixem-me dizer a quem tiver a ver, este é um... estamos a fazer o live pela primeira vez no Facebook por motivos de falta de cooperação do YouTube, não consigo explicar melhor do que isto, mas obviamente depois isto vai ficar também no YouTube, eu estou a gravar, mas queria-vos convidar quem tiver a ver este live, eu estou a ver que estão aqui pessoas a assistir no Facebook, a deixar perguntas para o Tiago, a interagir connosco, a falarem connosco, porque o Tiago hoje vai responder a tudo. T-U-D-O. T-U-D-O. Olha, mas então, e falando de mais coisas do presente, temos novidades de Flor Caveira, existe agora, por acaso o timing foi mal com esta quarentena, não é? Porque a gente arrancou com um projeto novo, queres falar tu sobre a Flor Caveira agência? Se bem que também tem uma vantagem, sabes, nós somos provavelmente a única agência musical no país que não sofreu nada com a quarentena, porque como estávamos a arrancar, não tínhamos nada a arrancar. Pois não, dá-nos um tempo extra. Está espetacular. Já temos o Tiago Ramos, temos o Tiago Ramos já no chat. Ah, o Ramos. O disco novo? Faz aí uma boa pergunta, Tiago. O disco novo, quando? Não, já fez, a pergunta é disco novo, quando? Ah, ok, ok. O Tiago está dentro do assunto, o Tiago está dentro do assunto e por isso é que ele já está a perguntar. Mas estava só a dizer, em relação à agência, de facto, o que nós chegámos à conclusão e passámos 2019 um pouco a matutar nisto, era como é que um grupo de artistas identificados com a Flor Caveira poderiam juntar esforços e começar a assumir, assumindo essa identidade particular que a Flor Caveira tem, juntar-nos na nossa diversidade, porque são artistas diferentes, mas tem de facto, não prejudicou muito porque nós estamos a arrancar. No entanto, temos uma coisa que está a acontecer durante 2020 e que graças a Deus não foi interrompido e permite-me dizer assim, não quero ser mal entendido, mas acho que somos a única editora independente que podia fazer isso em Portugal, que é, fazemos 20 anos, temos mais de 60 discos editados e escolhemos 20 que ainda não estavam editados digitalmente, portanto, nas plataformas digitais, o que hoje significa quase discos que não existem, porque tudo parece desmaterializado e se tu não estás na internet é como se de facto não tivesses nada. E então, ao longo do ano, estamos a reeditar a cada 15 dias um disco. Portanto, a esse nível, só por causa disso, este já é um ano especial para a Flor Caveira e a quarentena não interrompeu isso, pelo contrário. Portanto, mantenham-se sintonizados. Não estás a ver, ia só dizer que não estás a ver, mas enquanto estás a falar, está a passar o site também da Flor Caveira e a mostrar precisamente isso, a newsletter com os últimos discos que saíram, neste caso o teu, Tiago Lacraus, Sou Imortal Até Que Deus Me Diga. Na verdade, o último foi o 5 subsídios para o punk rock do senhor. E, portanto, isso deixa-me muito satisfeito, a mim, a ti, a todos os que estão na agência, porque estamos expectantes para quando, vamos dizer assim, quando a normalidade for restabelecida, será uma normalidade diferente, sem dúvida, mas então podermos começar a planear com o tempo, a irmos a um encontro das pessoas, em concertos, em eventos, seja o que for. E já há ideias, já há coisas construídas que estão agora, naturalmente, em suspense, numa sábia suspensão, mas que, se Deus quiser, depois se concretizarão. E eu acho, eu acho que nós estamos todos entusiasmados com isto, e isso para mim são boas notícias. Sem dúvida. E já que falaste, já que tocámos no assunto, outra vez, quarentena e música, qual é que é a tua opinião, ou seja, como é que tu, o que é que tu achas que, como é que, em que estado é que tu achas que está o mundo da música e o que é que tu gostavas, tentando fazer aqui um bocadinho de futurologia, um exercício que já temos feito com os outros convidados, mas o que é que tu antevês em termos de futuro da música portuguesa e depois mundial, possivelmente? Olha, é difícil, sabes que eu ouvia, foi ontem, quando estavas a falar com o Pedro Valento. O Pedro é um querido amigo para ti, para mim também, já trabalhámos com ele. Foi ontem? Foi ontem ou foi anteontem? Foi anteontem? Foi, foi. Foi ontem mesmo, exatamente. E, portanto, eu estava a ouvir com atenção algumas das, alguma da futurologia possível, num momento destes. E, no caso do Pedro, acho que ele consegue ter uma visão mais nítida do que pode significar os aspectos, vamos dizer assim, da chamada indústria musical. E, a esse nível, eu sinto-me muito pouco capaz para estar a fazer, a ter grandes expectativas. Sabes, por um lado, se todo este contexto significar, ou tiver de significar por parte dos músicos, refletirmos acerca de maneiras um pouco mais específicas e distintas de como vamos ao encontro das pessoas que nos querem ouvir sem estarmos tão dependentes de um sistema já pré-determinado de tours e digressões, talvez seja interessante. E, atenção, eu não tenho nada contra os circuitos já delineados, se me derem a possibilidade de os usar, provavelmente eu vou usá-los. Mas, ao mesmo tempo, o que me parece é que muitas vezes para os músicos não é o mais interessante usarmos, vamos dizer assim, as estruturas que já existem, sem considerarmos de que maneira é que poderíamos, para respeitar a nossa música, para respeitar aquilo que nós queremos levar às pessoas, criarmos estruturas que sejam mais nossas. portanto, criarmos meios que estão mais de acordo com a própria mensagem que nós queremos transmitir às pessoas. E, portanto, sempre que há músicos a fazer um caminho mais experimental, mais diferente a este nível, eu acho incrível. Eu lembro, por exemplo, há uns anos os Mão Morta, isto já foi há alguns anos, é para falar numa banda que gosto, mas os Mão Morta lembro que andavam a fazer uma pequena digressão nacional pelas casas, não eram bem as casas do povo, mas estás a ver aqueles lugares de cultura mais antigos e, de certa maneira, que nós não associamos a rock. E isso era muito interessante. Dar-te outro exemplo de queridos amigos. Eu lembro aqui há uns anos uma banda incrível, apesar do pessoal da Flor Cava era ter antipatia por quem canta em inglês, há sempre boas exceções. E eles não cantavam em inglês, mas exprimiam-se na língua inglesa, que era os Lobster, que é a banda do Ricardo Martins. Epá, e os Lobster faziam-me estardalhar-se e tinham comprado um gerador. Portanto, era o Ricardo e o Guilherme. Portanto, o Ricardo na bateria, o Guilherme na guitarra. Epá, e as atuações deles eram incríveis, incríveis. E eles com o gerador, epá, eu vi-os, por exemplo, no Minho, no Milhões de Festa, na altura em que Milhões de Festa ainda não era o festival que é hoje, mas era uma noite assim um bocado alucinada e alucinante. E pronto, e lá está. Eles, por causa do seu gerador, estavam preparados para tocarem em qualquer lugar. E isso eu acho interessante. Portanto, talvez este sejam caminhos. Sim. Desculpa, agora temos aqui uma intervenção da Alice. Isto é que é fixe. Estás a ver, o pessoal está todo a querer play it safe e quando tu estás com crianças, you can never play it safe. Exatamente. Olha, entretanto, vou aproveitar a interrupção da Alice para dizer que temos aqui malta no chat. Eu não sei se tens o... estás com o chat, estás a ver o chat? Não, porque eu não estou no Facebook. Eu só entro uma vez por mês. Ah, pois é, exatamente. Desculpa, que estupidez. Falámos disso, estáis off Facebook. E não é hoje. Por acaso é, foi hoje que entraste para dropar o... Não, 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 porque eu só dropei no YouTube. Só ficou ativo no YouTube. Temos aqui já Manuel Sampaio a pedir um disco a solo do Tiago Ramos pela Flor Caveira. Olha, Tiago, Tiago, ora isto é uma coisa que eu acho que o Ramos nunca pensou. Um disco a solo, um disco a solo dele. Não é mal pensado. Eu acho que já era altura. Eu ofereço-me para produzir. E eu toco baixo se ele quiser. Exatamente. E posso filmar as gravações e o que ele quiser. Temos também Anastasia Moiseva, Saudações de Moscouvo, que pergunta, é o retrato do Bob Dylan atrás de ti? Queres falar do teu décor? Tens aí um disco de Manel Fúria. É verdade. Manel Fúria contemplou os lírios do campo. Aliás, foi Anastasia? Anastasia? Anastasia Moiseva. Desculpa, Anastasia, se eu estiver a ler mal. Eu tenho sempre esperança que alguém repare em alguma coisa que eu pus atrás e Anastasia reparou. Portanto, há pessoas que, há pessoas que, de facto, compensam o nosso trabalho. Há umas que eu venho sem grande atenção, mas depois há umas que... Porque o retrato do Bob Dylan eu ponho sempre. Este é o quarto das minhas filhas. Este retrato do Bob Dylan não está no quarto dela. Está no meu quarto e da Ruth. Mas eu faço sempre questão de trazê-lo. Eu sou protestante, nós não temos santinhos, mas é quase como se fosse aqui o meu santinho, que é o Santo, o Bob Dylan. Uma capa fantástica feita pelo nosso amigo Silas Ferreira. E pronto, gosto sempre de acondicionar-me de beleza ao meu lado e daí estar aqui. Um disco que eu também tenho em casa. Excelente. Já valeu a pena. Olha, temos mais malta nos comentários. Tiago Ramos diz por mim... Eu presumo que o que ele escreveu foi por mim é já, só que saiu outra coisa. O poema é já. Deve ter sido tão rápido a escrever. É esse. Tiago ficou na ganga mesmo. Está na ganga. Mas depois também diz tem que haver quem o escreva. Não sei, fica ali também. Sabes uma curiosidade? Eu faço música com o Tiago desde 1992. O Tiago é o meu companheiro musical mais antigo. E nem toda a gente sabe, porque geralmente vê o Tiago a tocar bateria. Mas o que nem toda a gente sabe é que... Bem, o Tiago era especialmente habilidoso na guitarra antes de ter dedicado à bateria. Mas o Tiago tem uma grande voz. quem ouve o Samy ao vivo vai percebendo porque ele geralmente está a tocar a bateria e aproveita e faz as segundas vozes. Mas ele tem uma grande voz. Provavelmente das melhores vozes do pessoal da Flor Cabeira. Talvez o pessoal não tenha noção, mas é verdade. Já testemunhei. Até há uma música no concerto do Samy que é o Tiago com o refrão. Exatamente. Entretanto, Vasco Duarte entrou também. Martim, estás super beto. Pois é, pá, isso aí. De facto, estou um bocadinho beto. Estou com um culóver, uma camisa, com os óculos. Pá, olha, foi o que calhou hoje. Há quem use fato de treino em casa na quarentena. O que é que está a acontecer mais na tua vida enquanto músico agora? O que é que andas a fazer? É verdade que há este disco novo na calha? O Tiago estava... Ah, a revelar aqui alguma coisa. O Tiago está dentro do assunto. Há um disco novo que se Deus quiser... Bem, sairá mais ou menos para breve. Não temos datas e, olha, ainda bem que não tínhamos datas porque, de facto, se tivéssemos, provavelmente agora estávamos a sentir um pouco mais frustrados pelo que o vírus veio mudar a nível de planos. Portanto, significa que em breve nós estamos a gravar um disco que, se Deus quiser, será dos Lacraus. Portanto, será dos Lacraus em breve. E estamos... Estamos a metade, talvez, ainda não a metade. Estamos a gravá-lo com o João Eleutério e pronto. O João é a pessoa que faz com que as coisas que, geralmente, eu tenho intenção se tornem mais do que intenções. e é um companheiro e estamos a gravar com ele. E estamos a fazer uma coisa que, provavelmente, eu nunca consegui fazer tão bem que é levar tempo, intencionalmente a levar tempo. Porque, acho, também a vantagem, eu fiz 42 anos, se Deus quiser, vou fazer 43 este. E pronto, não fujo ao clichê, aquela crise da meia-idade que te dá, tu tens de aprender a ter uma vida nova. Ah, senti completamente. Os meus 13 últimos anos foram um clichê, o clichê da crise da meia-idade toda. Todos os clichês, eu passei por eles. E acho que ainda estou a passar. Mas uma das coisas que me ajuda é que, apesar de eu achar que há uma medida de pressa obrigatória no rock'n'roll, se não sentes pressa, não é rock'n'roll que estás a fazer, por outro lado, também é possível condimentar essa urgência com perceber melhor aquilo que estamos a fazer, saber como é que se honra melhor aquilo que fizemos, não saltando de uma ideia para outra. E pronto, o meu percurso musical infelizmente sempre foi muito caracterizado por essa ausência de calma, de ponderação. Olha, quanto eu me revejo. You know what I mean. Essa característica, yes, yes, I know. E pela primeira vez, pelo menos para mim, acho, estou a querer fazer as coisas com calma, portanto, pá, e desde 1999, só para dar a noção do ridículo, desde 1999 que eu nunca tinha passado um ano civil sem editar um disco. 2019 foi a primeira vez que me aconteceu. Portanto, são muitos anos a não estar quieto, não é? E ainda não sei estar quieto, mas pelo menos acho que estou a... Só pelo facto de não ter editado nada em 2019, eu sinto que é uma grande vitória para mim. Portanto, é isso. Quem lançou esse ritmo? O primeiro, a pessoa que eu vi com esse ritmo, na verdade, tu já estavas, era o B fachada. Sim. Eu também, quando comecei a fazer música, achava que era assim que se tinha que fazer, dois discos por ano no mínimo, ou pelo menos um. E repara, percebi da pior maneira que não. Pode haver um grande, um grande sentido em ter uma grande produção. No meu caso, estou a falar no meu caso. No meu caso, essa produção ininterrupta tem aspectos que podem ser interessantes, mas tem outros que não são assim tão interessantes. E nos últimos anos, eu acho que me foquei mais nos aspectos menos interessantes que existem no facto da minha produção musical ser ininterrupta. Portanto, concentrei-me um bocado mais nisso e desejei que o futuro pudesse ser um bocadinho diferente. Olha, uma das características que eu mais admiro e aprecio em ti é o teu lado de produtor ao qual eu recorro muitas vezes. As pessoas não sabem, mas o Tiago ajuda-me muito quando eu estou a escrever e a gravar as minhas canções. Quando é que tu começaste a passar... Ou seja, isso sempre teve... Sempre foi parte de ti, seres produtor, ajudares os teus amigos a fazer as músicas. porque nos últimos anos eu sinto que tu estás cada vez mais vincado... Tens esse papel cada vez mais vincado em ti. Concordas? Eu acho que sim. Sabes que talvez não tanto por estar a exercê-lo muito porque em comparação com outros anos eu não estou a produzir muitos discos de outras pessoas para um produtor a fazer coisas que eu não sei. O Benjamin, o Walter, o Luís. Ele é uma pessoa com um domínio técnico que eu não tenho. E portanto, tu sabes quando o Luís vai entrar a produzir um disco ele vai a esse grau de minúcia que eu não tenho. Eu sou mais um produtor no sentido de um professor universitário frustrado. Portanto, eu tenho muitas teorias acerca daquilo que um disco deve ser e vou centrar as minhas teorias não tanto no som propriamente dito mas na ideia do som. E nesse sentido, também a vantagem dos 42 anos é que tu começas a perder vergonha a dizer algumas coisas. Nesse sentido, de facto, eu sou um produtor eu sou um produtor especial. Portanto, eu não te vou chatear com as coisas que se calhar a maior parte dos produtores tu vais chatear. Eu vou chatear com coisas um pouco diferentes. Mas aquilo que eu te vou chatear, eu acredito piamente naquilo que eu te vou chatear. E portanto, nesse sentido, hoje, tenho saudades de produzir um disco à antiga como fiz para o Samy, como fiz para os Pontos Negros, como fiz bem, recentemente tenho feito quase só para mim. Mas como fiz para outras pessoas e isso tenho vontade de voltar a fazer isso e espero, se Deus quiser, que em breve volte a acontecer. Porque produzir tem muito que se lhe diga. Aliás, eu e tu estamos metidos num disco que está interrompido agora, mas que se Deus quiser será em breve, do Jacinto Lucas Pires, onde eu tento exercer e tu sabes melhor do que eu, porque tu tens trabalhado comigo nas últimas produções que eu fiz. Aliás, a do Lip, que se Deus quiser o disco também não demorará a sair, tu fostes de facto o produtor no terreno e eu fui o produtor com mania, que depois chega-se lá e metes executive producer. Executive producer. Mas é mais essa a minha abordagem, que é um bocado a Rick Rubin. o Rick Rubin tornou-se uma referência de produção para mim há 20 anos e ele é um pouco um produtor mais assim, é um produtor que quer, que traz uma ideia para o artista, que traz uma ideia daquilo que é importante fazer, não tanto como é que se vai lá chegar, mas daquilo que é importante fazer. Exato. mas eu gosto disso, sabes, eu acho que o produtor deve ser assim, estás a ver, deve tomar essas decisões, deve, para já ter muita certeza e muita clareza no ser objetivo e tu tens isso, pá, eu acho que mais do que os pormenores técnicos isso é muito mais valioso. Porque, repara, há espaço para os pormenores técnicos, claro que sim, mas os pormenores técnicos não, e dou-te só um exemplo para não falar abstratamente, um disco que eu gostei muito de produzir, é um disco pequeno, o disco do Manel Fúria, que saiu agora nas reedições, o Manel, As Aventuras do Homem Arranha. Quando eu conheci o Manel, o que o Manel queria gravar estava mais próximo daquilo que veio a ser Os Golpes, o primeiro álbum dos Golpes. Ele mostra-me uma meia dúzia de canções e eu disse-lhe, estou a abreviar muito, eu disse, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso, o que tu precisas é de um disco acústico, há Tom Waits, Despido, e foi isso que aconteceu. Portanto, nós fomos gravar assim, curto e grosso, som rústico, e esse disco que ele antevia ficou uns anos mais tarde, neste caso, para o meu amigo Jorge, Jorge Cruz, produzir, que foi o Cruz Vermelha sobre Fundo Branco. Percebe-se? E às vezes, essa é a minha abordagem enquanto produtor. Sim. o que eu te ia perguntar era, como é que tu tomas a decisão quando ouves uma canção, quando alguém te mostra uma canção crua, há guitarra e voz, quais são os fatores que tu tens em conta para tomar uma decisão em relação à produção? Se vai levar banda, se não vai levar banda, como é que pensas nisso? Pois, sabes que, bem, há muitas coisas que podem estar em causa. Dou-te o exemplo. eu fui o primeiro produtor, eu sou a mesma pomposa a dizer isto, mas eu fui o primeiro produtor dos Pontos Negros. Aliás, deixa-me dizer, eles sabem, eles são meus amigos, eles têm paciência para mim. Os Pontos, quando estão mesmo 100% é comigo, é quando as pessoas estão lá a produzir, quando são outros não é a mesma coisa. Exato. E aqui vai próprio para o meu amigo Jorge Cruz, porque o Jorge depois editou-lhes, produziu-lhes um disco também. Mas, por exemplo, com os Pontos Negros, o primeiro disco não tinha nada a ver. Aliás, infelizmente, o primeiro disco muitas vezes é esquecido. Eu sou o produtor dos primeiros discos que os próprios artistas gostam de esconder. O Sami, o Caminho Ferroviário, os Pontos, o disco da Minissaia. Se fores ver as discografias, a minha parte está obliterada, estás a ver? Para nós tivemos de usar o Tiago que mais ninguém acreditava em nós. E se calhar essa é uma vocação. Eu sou a pessoa que acredita nos outros antes dos outros começarem a acreditar. Mas, por exemplo, com os Pontos, o primeiro disco dos Pontos, os Pontos eram um do... Era o Jonathan Spires e o David Pires. Muito inspirados numas bandas da Estros Records, que era uma editora de Rock'n'Roll Garage. E aquilo era podre. E, portanto, eu queria o podre naquilo. O disco da Minissaia dos Pontos Negros é o podre. E eu queria o podre. Portanto, acrescentámos uns órgãos à guitarra e à bateria, aquilo é podridão pura. Quando vem a segunda gravação, os tipos já estavam foram para outra divisão. O Filipe entrou, aquilo começou a ter melodia. Aliás, essa segunda gravação vocês têm de ir a ouvir nos cinco subsídios para o Punk Rock do Senhor, porque, de repente, os Pontos Negros notava-se que num contexto de sujidade de flor caveiriana, eles já estavam numa de ir mais longe. E mais longe foram. Mas, por exemplo, quando eu vou gravar o disco deles na Valentim de Carvalho, foi a primeira vez que íamos para estúdio. E, repare, eu já tinha muita, não alguma, já tinha alguma experiência de produtor até gravar um primeiro disco em estúdio. Se tu fores perguntar à maior parte dos produtores, eles não têm experiência pré-estúdio. A maior parte, às vezes, começaram já no estúdio. Eu comecei antes. Mas, por exemplo, quando cheguei ao estúdio com o Nelson de Carvalho, e é muito bom trabalhar com o Nelson, mas, por exemplo, os Pontos Negros, pá, o que era preciso era não estragar quando eles gravam o magnífico, magnífico material inútil. Portanto, eu sabia que o meu trabalho ali era não estragar e mantê-los a fazer aquilo que eles estavam absolutamente aperfeiçoados na altura. E, portanto, até te posso dizer que nós fizemos um template sonoro. Eu até saí do estúdio e tinha uma entrevista na Antena 3 e eles começaram a gravar e quando eu cheguei eles já tinham, num dia, quase gravado metade do disco. Porque eu sabia que o importante era não mexer. Claro que isso depois depende. No caso dos pontos, quando tens uma banda right on the money que tu sabes que tá a fazer o som que interessa, é isso. Por exemplo, é interessante no caso dos pontos, eu acho, nos discos a seguir, que são bons discos, eu gosto deles, mas eles perderam um pouco esse a navalha, o fio da navalha. Começaram ali a adicionar coisas. Também tem a ver com a história de cada banda. Quando é artistas a solo depende, sabes, depende, porque depois depende também da fase que a pessoa está a viver. e dando o teu exemplo às vezes das nossas conversas. Às vezes nós estamos a fazer canções, acho que concordarias comigo, e às vezes há canções que nos saem mais pela vontade de a fazer do que pela medida justa da canção. Às vezes há uma canção que nós fizemos e é mais a vontade, aquilo que ela está a mostrar é a nossa vontade a fazer. E precisa que é importante estarmos sempre a gravar e a ver canções que quando nós não as sentimos com o teste de algum tempo ouvi-la que ela sobrevive, deixa-la a estar. Porque às vezes um ano depois tu vais pegar nela mudas um bocadinho e de repente ela ganhou aquilo que precisava de ganhar. Concordas, certo? Sem dúvida. Isso acontece. Totalmente e aliás onde eu peco é precisamente por não saber deixá-la estar para voltar a ela mais tarde. Acho sempre que quando eu começo uma canção devo acabá-la e pô-la como está porque é ali que ela tem que viver. Ainda não aprendi. Estou a aprender, não é? E tu ajudas-me. Eu também, mas eu também, repara, eu também não. Eu também. Uma coisa é verdade e isto tem jeito de conselho que ninguém me pediu. Às vezes é mais fácil exercer isto com as canções dos outros. É muito mais fácil para mim quando ouço uma canção tua exercer objetividade ou quando ouço uma canção do Filipe exercer objetividade ou quando ouço uma canção do Manel. Por isso é que o papel do produtor é tão importante. Por isso é que o papel do produtor é essencial. É. Mas é... Sem dúvida. Sem dúvida. Entretanto, temos aqui o chat da loucura total com o Tiago Ramos a largar bombas. Vou tentar ler assim de rajada. O Ramos não brinca. Eu tenho pena não estar a ler. Mas se eu estivesse a ler o Tiago eu ia desconcentrar-me. É o que eu estou nesta dualidade. Estou a fazer esse exercício. Ele diz, portanto, vou lá de cima. Até neste momento começa a haver uma outra forma de ver a música que é deixar de fazer discos alguns, mas sim músicas a saírem à medida que se vai fazendo. Interessante. Um exemplo disso neste momento em Portugal é o Miguel Araújo soma título de exemplo. Rick Rubin depois diz, quando tiveres um estúdio que se chama Shangri-La, LOL, para quando gravaria um disco com banda todo numa noite? Como já foi feito, estilo empreitada e com direto em vídeo. Pois Manoel Sampaio acrescenta cada um em sua casa, pandemia style. Bom, eu se calhar, não sei se queres pegar em algum destes tópicos, mas eu se calhar se... Há aí um que eu acho que acho... Olha, João Aleutério entrou no chat. Abraço a João Aleutério. Ah, ok. se o João está aí... Não sei se ele ouviu a parte que eu mencionei, mas pronto, como disse, o João é quem torna aceitável coisas que se não passassem pelas mãos dele, honestamente, às vezes não sei se seriam muito aceitáveis e por isso é o homem em quem eu confio. E não há nada que eu faça que de uma maneira ou outra não acabe por passar pelo João, pela produção. Aliás, é interessante porque estávamos a falar de produção e uma boa parte dos discos que ultimamente eu tenho feito, a minha parte de produção muitas vezes é aquela parte mais filosófica do tipo que tem a mania, mas depois o João tem a parte de produção que garante que a coisa está pronta para ser ouvida por pessoas normais e não com a mania como eu. E esta nossa dupla também é muito importante. Só um comentário acerca do Estrão que a geração deles e a mais velha vai fazer 16 anos, a Maria, a geração deles já de facto não ouve álbuns. Portanto, a relação que desenvolve com a música é muito mais a partir das playlists e do Spotify ou qualquer que seja a plataforma que usam do que de outro modo qualquer. Isto para dizer o quê? Era a Ruth que passou aí outra vez? Não, de facto é a Maria que eu estou a tentar enxutá-la daqui. Portanto, não é só tu que tens a tua Alice a passar. Ela vai aqui fazer alguma coisa. O que estás a fazer? A mamãe disse que vou trazer isto cá para mim. Está bem, mas agora não dá. Estás a ver? A mamãe disse que era para trazer cá para dentro. Enquanto o Tiago fala com a Maria só relembrar a malta que vamos oferecer discos da Flor Caveira. Ainda não sei bem como na verdade porque a gente tem que arranjar maneira de de os ir buscar e de os enviar para a malta. Mas eu vou se eu arranjo isso. Eu arranjo isso. Eu no domingo arranjo isso. A todos os patronos. Portanto, se não são patronos ainda tornem-se patronos em patreon.com barro Martim mas dizia Martim só para uma das coisas que eu noto é que portanto se havia um enquadramento em que a minha geração ouvia as coisas através de álbum de facto esse enquadramento está a desaparecer. O que torna pertinente aquilo que Miguel Araújo diz de que talvez não valha muito a pena fazeres álbuns quando tens uma geração nova que já não tem alfabeto para processar a tua música dessa maneira. também talvez signifique que aqueles que nós quiserem gravar álbuns vão ter de mexer um pouco na estrutura deles para eles se tornarem mais digestíveis. Portanto, eu também não desistaria eu não desistiria tão precocemente do formato álbum eu ainda tendo a acreditar nele apesar de reconhecer que às vezes trabalhar com base em singles possa significar uma relação até mais imediata e menos complicada com os miúdos desta geração. Sim. E gostas do conceito ou mantens-te achas que lançar um disco tem um peso maior ou uma importância maior? Eu continuo a gostar. Eu continuo eu acho que já não me vou conseguir desenquadrar. Eu cresci a ouvir álbuns e já não me vou conseguir desenquadrar. Agora, o que acho é que a minha concepção de álbuns está a sofrer alguma influência pela desmaterialização da música. Aliás, por exemplo, a mixtape sobretudo no hip-hop já tinha trazido alguma mudança no conceito de álbum. Por exemplo, eu gosto da cena da mixtape quando faz a mixtape porque às vezes não é assim tão diferente o álbum mas podes estragar mais e isso agrada-me. Pode não ser tão coerente, não é? Pode ser uma coisa mais uma compilação de músicas do que propriamente um álbum. Tu tens artistas recentes que te mostram que conseguem fazer nas mixtapes coisas que nos álbuns não conseguem. Por exemplo, o Frank Ocean os álbuns dele tirando o Orange o tipo não percebe álbuns. Honestamente, ele não estou a colocar em causa a qualidade de músico mas as mixtapes dele eram muito mais eficazes. De outra maneira, noutra linha que eu não conheço tão bem. tu topas isso no Little Peep que não sei se aquele que morreu ele nas mixtapes de facto topa-se que aquela é a linguagem dele da geração dele. Os álbuns já eram uma espécie de concessão dele à indústria musical e não funcionam. Percebes? Portanto, media is the message. Portanto, a maneira como tu fazes é a própria mensagem. Uma das coisas que eu acho interessante nisto é que pode estar a abrir um espaço para uma coisa que, por exemplo, eu recebo bem que é os álbuns mais pequenos. Um dos meus álbuns preferidos no último ano é do Kanye West o Jesus is God e é muito curto. Aliás, o Kanye já tinha começado a fazer isso no anterior naquele no Bipolar e os álbuns curtos porque tu hoje esse é um dos problemas é um problema psicológico tu antigamente precisavas de ter discos para os ouvir agora tu tens tudo porque se tiveres uma conta de Spotify tu tens tudo tens uma angústia diferente como é que eu vou arranjar o álbum para ouvir tu agora tens a angústia contrária que álbum é que eu vou escolher ou o que é que eu vou ouvir como é que eu vou arranjar tempo para ouvir este álbum e a brevidade compensa pelo menos para mim ainda hoje já ouvi o Jesus is God uma vez porque aquilo nem a meia hora chega e tu dizes epá, isto é um instantinho e portanto o pessoal mas considera-se ep esse disco ou é não, o Jesus is God é álbum e não chega a 30 minutos é 29 minutos acho eu são 10 canções só que curtinhas aliás eu antes tinha ouvido um que também é curtinho meia hora é Laura Marling epá, eu ouvi porque Laura Marling é uma tipa do folk e eu ouvi o último álbum e gostei e é curto portanto a concisão eu acho que é um valor que no geral vai fazer falta a todos os músicos hoje em dia porque vai ajudar os músicos de álbuns a sobreviverem a uma era de desmaterialização musical essa é a minha teoria não é minha desculpa que entretanto há ali o que é que foi querida? é o Uau Uau já consegues tirar? o Uau Uau é o Coelhinho é o Coelho é o Coelhinho eu tenho que apanhar o Uau Uau porque senão a Alice vai por baixo da mesa e corremos o risco dela puxar o carro exatamente já chega vocês já estão a dar seca estás a ver se não fosse a quarentena como é que nós alguma vez deveríamos a ti parenting graças à quarentena vemos-te parenting já viste o que é o que? graças à quarentena vemos-te parenting pois é é um lado que eu tento guardar só para mim mas pronto neste caso era um bocado inevitável quer dizer era a opção entre não fazer estes direitos e pronto e acho que sim acho que não há problema entretanto temos o João Eleutério a dizer que está a tentar seguir com o mau colo pois já lhe dói o braço bem sei neste momento eu estou a usar um trunfo que é o iPad para Alice ver um bocadinho de desenho animado enquanto a gente enquanto a gente conversa que se não se não isto era enfim produção produção música onde é que a gente ia? estávamos a falar de discos te há sim fizeste uns comentários acerca de álbuns e singles e eu peguei aí um pouco um pouco exatamente sim eu já começo a gostar mais da ideia até porque acontece-me uma coisa lá está a fruta da minha impaciência que é eu vou gravando músicas e vou como vou gravando sem e acabando depois passa algum tempo e algumas músicas eu já não me identifico tanto portanto eu neste momento por exemplo tenho um disco que está na gaveta com músicas que eu já não sei se quero lançar que já não fazem sentido entretanto já libertei alguns singles pá eu acho que a estratégia vai passar por continuar a libertar-se não é o problema portanto porque lá está hoje pela internet a propriedade desmaterializou-se portanto de certa maneira tu tens tudo que a tua a tua ligação à internet dá-te tudo de certo modo portanto o que eu acho que fará a diferença é o critério eu acho que virá aí um tempo onde as pessoas mais seguidas vão ser aquelas que se calhar vão vão pôr menos coisas menos coisas ou são aquelas que vão ter de facto um grande critério naquilo que põem porque por um lado há uma dimensão de torrencialidade que é tal cujos efeitos também são muito pequenos percebes aliás acho que concordarás para quem já teve um pequeno sucesso de internet que seja sabe que o momento da prova não é o sucesso é seguir porque aquele tempo passa o tempo passa muito rápido quando és por ti o sucesso já foi e como é que tu continuas quando o sucesso já foi e eu acho que essa é das coisas que mais me interessa por exemplo pensar a nível de música e não só como é que tu continuas quando parece que aquilo que tinhas para fazer já teve um grande sucesso e é aí que é a prova eu acho que a prova é nessa continuidade não é não é tanto até ao momento em que recebes o aplauso das pessoas eu acho que o teste é a seguir uma frase que já foi dita aqui neste estúdio que é eu acho que o segredo para o sucesso frase do magazine olha de um amigo meu que infelizmente está a travar uma batalha difícil contra uma leucemia neste momento grande DJ e ele diz que e também é um DJ que trabalha há muitos muitos anos e teve sempre sucesso e continua a ter sucesso e ele diz que para ele um dos segredos do sucesso é precisamente não fazer do seu passado um estatuto não olhar para o passado como como uma referência não é e então ter sempre aquela gana de criar como temos no início isso para ele é o segredo mas a propósito de lançamentos em pandemia e de ter calma como tu disseste e bem achas que esta fase agora que estamos a viver é uma boa altura para se lançar música ou achas que por causa da sobrecarga de informação que estamos todos a ter na internet é uma boa altura para ter calma e fazer outras coisas olha sabes de certa maneira usando aqui uma frase clichê eu acho que there are no rules não há regras nisso porque aliás eu estava a falar é da Laura Marling o álbum que eu vi ontem e o comentário que ela fazia foi não há razão para um disco que eu tinha planeado sair mais tarde sair mais tarde quando se calhar não é a maneira mais interessante portanto eu acho que tu tens vantagens num lado e tens vantagens no outro portanto não há regras neste sentido para mim e para mim repara também como pastor como cristão que sou para mim é uma questão espiritual porque em último grau o que eu acho que me segura nos tempos de dilemas acerca da música ou seja acerca do que for acerca dos livros também escrevo livros ou acerca dos sermões que prego como pastor o dilema é mais resolvido quando eu me sinto conciliado com o valor da coisa e não tanto com o efeito que ela está a produzir agora nós não podemos ser cegos ao efeito repara para ti tu queres um músico que vive em grande parte vives do teu talento e da maneira como as pessoas o recebem portanto é óbvio que tu tens de estar preocupado pela tua conta de Youtube pelos resultados das tuas canções e tudo isso e isso faz sentido mas também é verdade que paralelamente a isto este lado mais imediato este lado de tu seres um bom mordomo do dom que recebeste enquanto músico enquanto artista mas ao mesmo tempo também é verdade que tens de manter a parte espiritual que é qual é o valor do que eu faço independentemente do efeito que ele vai produzir e é aqui que por exemplo uma época destas com uma demolição tão abrupta de boa parte do calendário que os artistas tinham epá eu acho que pode ser uma época de reflexão muito profunda porque tu foste fomos todos obrigados a parar de certa maneira estamos todos obrigados a parar e quando tu és obrigado a parar o prosseguir lá à frente pode-se tornar o prosseguir lá à frente já mudou a paragem já mudou o teu prosseguir lá à frente agora parece o Gustavo Gustavo Santos Gustavo Santos já está a virar pop coaching mas percebes mas é isso a paragem obriga que tu já não vais prosseguir da mesma maneira e nesse sentido para um artista ou para um artista para um sapateiro seja o que for eu acho que é positivo é desestabilizador mas eu acredito nesse poder renovador da crise a crise tem um efeito purificador de certa maneira claro sou um pregador portanto acredito que de facto estes paradoxos existem acredito que o sofrimento pode trazer uma revelação acerca de nós que até acontecer o sofrimento ela estava mais ou menos disfarçada na estabilidade dos dias percebes e portanto é preciso alguma coisa que desestabilize também não é assim com a música os grandes discos por exemplo para mim não sei como é que foi para ti os grandes discos aqueles que mudaram a minha vida foram discos que numa primeira audição eu aquilo não entrou ou melhor aquilo houve quase um elemento de agressão há discos hoje que eu não me consigo imaginar sem eles até olha até o Nevermind dos Nirvana a primeira vez que eu ouvi o Smells Like Teen Spirit eu detestei detestei a sério e hoje é um disco da minha vida os Velvet Underground por exemplo que é uma das minhas bandas preferidas de sempre e as primeiras vezes que eu ouvi aquilo agredia-me há discos que nos agridem e tu ficas com a ideia este pode ser um profeta maluco mas se calhar ele vai estar a dizer a verdade sobre a minha vida que se fosse aqui um life coach todo direitinho eu não ia aceitar e portanto bem já estou mesmo a navegar na maionese deixa-te ir deixa-te ir mas olha vou-te interromper só porque temos aqui uma pergunta do Rafael Carvão nosso seguidor top fan obrigado Rafael por seguires e por participares boa tarde Martim e Tiago e parabéns pelo canal obrigado Rafael Tiago você tendo visitado o Brasil como é que vê os neopentecostais lá e como lidou com isso? pergunta pesada essa é uma questão religiosa é uma questão religiosa a religião tem tudo na vida claro não quero completamente fugir mas não posso entrar nela também fica à vontade para responder ou para deixares é isso para honrar é o Rafael dizeste o Rafael? Rafael Carvão Rafael manda-me um e-mail e eu comprometo-me com mais tempo responder-te com o tempo que a pergunta merece portanto ok ainda assim obrigado Rafael por participares já agora Tiago estás fora das netes estás off the grid este conceito de concerto live stream para ti alguma vez será uma possibilidade? pensas nessa hipótese? já contemplaste? sabes bem eu vou contar uma coisa que tu estás dentro do assunto até porque foi uma conversa entre os artistas da agência da Flor Caveira para ir ao primeiro dia primeiro dia para ir ao primeiro dia da quarentena da quarentena o Jacinto o Jacinto Lucas Pires deu a ideia de nós fazermos umas coisas a partir de casa epá três dias depois isso já era o clichê mais irritante da internet portanto já estava a internet cheia de concertinhos e pronto isto para dizer atenção para ser muito franco se a Flor Caveira tivesse tido a capacidade de responder logo ao segundo dia e estar a fazer aquilo eu ia estar todo orgulhoso e já viram o que nós pensávamos três dias depois é ao contrário estás a ver nós não fizemos nós somos bons porque não fizemos sou-te honesto houve um convite não interessa de quem houve um convite que eu recebi e que eu disse olha eu estou disposto se for pré-gravado se der para pré-gravar porque eu não me aguento tecnicamente por exemplo tu fizeste e conseguiste fazer na minha opinião com competência mas digo-te que foi uma experiência terrível ou seja não foi prazeroso para mim é estranho é muito estranho mas eu sou-te sincero eu sou-te sincero até porque não assistia muito aliás eu nem ao teu conseguia assistir tudo porque já entrei já tinhas começado e honestamente pronto também porque nós somos o contexto onde estamos influenciando-nos hoje em dia como tu calculas para mim que sou uma pessoa ruim eu não tenho paciência para estar a ouvir ninguém a tocar na sua sala não não me interessa isso não me interessa não me interessa portanto porquê? porque de repente se tornou obviamente tornou-se uma coisa tão incontornável que quase que eu diria que já é preguiçosa de certo modo agora novamente não quero ser dogmático nisto acho que é possível fazer uma coisa muito fixe se a pessoa por exemplo tiver uma condição tiver condições técnicas técnicas mínimas esse convite que eu recebi eu disse olha se estiverem dispostos a que eu grave com o som decente e não seja indireto eu alinho e pronto não era o caso e eu disse epá excelente olha convidem outra pessoa não me interessa estar a ver mais streaming então não é uma coisa que poderias contemplar para o futuro digo se esta situação se prolongar repensarias isso epá menos que fosse um streaming imagina se fosse um streaming com a qualidade de um direto da televisão epá aí era diferente pois mas é isso começa a haver essa possibilidade talvez aí seria diferente aí seria diferente aliás tu já tiveste essa experiência que trabalhaste anos é bastante ingrato às vezes é um bocado ingrato porque o som da televisão nem sempre o som é mau a imagem era má a luz era péssima não é fácil fazer um quando é naquele naquele formato nem sempre é benéfico nem sempre é lisonjeador para o artista fazer esse concerto mas quando é num estúdio pronto quando são aqueles concertos tipo RTP2 uma coisa filmada como deve ser aí sem dúvida sem dúvida mas já eu acho que estou contigo até porque é isso banalizou-se instantaneamente o conceito e fica quase que prejudica um bocadinho o artista ainda ontem com o Pedro comentámos isso às vezes é quase que ver um artista que tu admiras muito a tocar sozinho com a guitarra e a cantar para o microfone do telemóvel com péssimo com péssimo som eu tenho visto alguns não vou dizer nomes porque há uns que jogam com isso e funciona bem mas outros que tu sempre viste lá em cima e de repente e acho que não acharás acho que não acharás absurdo isto que é lá está numa altura onde ter é tão fácil é alguém que te vai dificultar a vida a nível de tu teres que provavelmente te vai atrair mais um artista que toca na sala que toca na casa de banho que mete uma fotografia no instagram que mete um tweet de certa maneira ele já nem é um artista ele é o cola da tua turma que tu não dás dois passos sem o ver e eu acho que os artistas têm de voltar os artistas têm de voltar a ser pessoas que tu queres ver e que não que vês a toda hora portanto se o artista está sempre a falar está sempre a escrever um posto acerca dos seus sentimentos e agora faz uma canção e agora mostra-te a família e agora epá epá make artists great again não é? é aí essa frase eu quase que devia escrever essa frase em rodapé mudar o rodapé que está aqui tipo vamos todos calarmos um bocado e se calhar isto é contraditório porque aqui estamos nós a falar arranjar maneira de falar mas precisamos de ganhar alguma precisamos de ganhar algum silêncio para que as pessoas nos voltem a desejar sem dúvida Alice estás bem? foi turra? foi turra é isso o beijinho agora já passou já Alice está está carente claro eu estou a tirar vai dedicar-te à Alice vai dedicar-te à Alice vou sim senhor olha Tiago sim vou deixar vou fazer o que eu faço com todos os meus convidados que é vou-te deixar vou-te dar o tempo de antena final ou seja se tu quiseres promover ou falar de algum projeto teu embora já tenhamos falado o tempo de antena é teu agora Tiago fale-nos das tuas coisas onde é que podemos apesar de não estares online toda a hora onde é que te podemos seguir o que é que podemos esperar no futuro o que é que postes na casa de banho já sei que não vai acontecer não é? mas o que é que podemos ver o teu agora em breve? é pá eu diria sabe desde 2003 que eu mantenho um blog e ele nunca foi interrompido portanto o blog Voz do Deserto tumblr.com ou blogspot.com portanto aí se alguém quiser se alguém lucrar alguma coisa estando a par daquilo que eu estou a fazer no blog vai saber no Instagram e no Facebook uma vez por mês também dou novidades sobretudo sintonizem-se com a Flor Caveira porque estamos a reeditar discos e não são não são wannabe records são has been records que às vezes são os melhores porque são uma história são uma história real por exemplo se querem sem falsa modéstia se querem perceber algumas das coisas mais interessantes que influenciaram a música que se faz em Portugal hoje por exemplo tem mesmo de ouvir a Flor Caveira em frequência modelada ou tem de ouvir cinco subsídios para o punk rock do senhor porque são coisas que sendo muito da Flor Caveira se tornaram muito acho eu certo modo de toda a música portuguesa pelo menos aquela que me parece mais interessante que está a ser feita hoje e portanto se sintonizarem só com a Flor Caveira só à custa do passado que vamos estar a reeditar ao longo de 2020 eu acho que já vai ser inspirador muito difícil então meu caro resta-me agradecer-te teres aceito o convite para conversar um pouco comigo malta do chat se tiverem perguntas de última hora ainda vão a tempo se não podem aproveitar para se despedir também do Tiago meu caro muito obrigado atenção alguma coisa aconteceu não não parecia foi o meu professor eu é que agradeço e ao Rafael Rafael é tiagooliveiracavaco arroba gmail.com portanto para mandar-vos o mail eu é que agradeço Martim agradeço pela pela tua paciência pela tua amizade por este tempo de conversa que eu espero que possa ter sido pelo menos que não tenha sido chato e é isso e que as pessoas mantenham a esperança Deus cuida de nós às vezes é mais difícil compreender isso nos momentos difíceis mas também é verdade que às vezes é nos momentos difíceis que nós vamos compreender isso melhor portanto Deus vos abençoe e a ti em particular Martim e a Alice também obrigado obrigado Tiago obrigado pelas tuas palavras e pela tua amizade também um grande abraço sigam a Flor Caveira sigam o Tiago um abraço a todos obrigado por terem participado aqui no chat não se esqueçam de subscrever o canal do Youtube que era onde era suposto ter aparecido este vídeo mas pronto deixem o vosso like nesta página também se vos parecer bem e passem no Patreon para ficar habilitados a ganhar um bundle de discos da Flor Caveira olha Rafael Carvão já respondeu combinado e é isso um abraço grande abraço grande abraço Martim grande abraço a todos tchau 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 t